Capítulo 65 Rota de colisão Rivata antes do dilúvio Cingrando as paragens antediluvianas, Metatron traçava um rastro no céu. A sua cauda vinha a Blom, ambos se deslocando à velocidade do som. Nesse ritmo, deixaram para trás a Telúria, cruzaram o mar que separava o norte e o sul do continente e chegaram às planícies de Rivata, bege e arenosa, se vistas de cima. Quilômetros haviam transcorrido até que, incapaz de alcançar seu rival, o vingador cedeu e o chamou com um grito. Espere! Rogo-lhe que pare, em nome de Deus! Em nome de Deus! De ouvidos atentos, Metatron descreveu um semicírculo e se voltou para ele. Como se atreve, fedelho? Como ousa falar em Deus? Não seria em nome do arcanjo Miguel? Enfim, atraindo o general ao diálogo, o que era sua intenção desde o início? O rei dos homens sobre a terra desceu tão leve como uma pluma e tocou o solo com os pés. O local, escaldante mesmo no inverno, era um cemitério antiquíssimo, um túmulo a céu aberto, repleto de ossadas gigantes, parcialmente enterradas, pertencentes aos imensos lagartos que habitaram a região até o fim do Cretáceo. Não escutarei suas falácias! Advertiu-o Celeste, pousando a uns duzentos metros do anjo barbudo. Tampouco me dobrarei aos seus argumentos. Não quer, ao menos, me ouvir. Por que não? Do que tem medo? A verdade o incomoda? Não é o trabalho de um soldado separar a verdade da mentira. Sou um querubim e tenho uma missão a cumprir. Como imaginei? É isso o que é. Um soldado, um mero soldado, nada além de um soldado. E será esse mero soldado que o vencerá. Ablon desembanhou a vingadura sagrada, mas, em vez de empunhá-la, largou-a no chão. Como está desarmado, dispensarei a minha espada. Vou vencê-lo nas mesmas condições. Idiota! O que você acabou de jogar fora não foi a sua lâmina, foi a sua vida. É o que veremos. Embora mais fraco, mais jovem e menos excelso que seu oponente, o vingador não se abalou. Veremos! Os dois alçaram o voo novamente, tomaram distância, contornaram o céu e dispararam. Dessa vez, um de encontro ao outro. Como dois cometas, dois meteoros, uma rota de colisão. Nas alturas, duas gerações estavam prestes a se chocar. Metatron, o velho, era experiente, carismático e poderoso. Ablon, o jovem, foi escolhido por suas habilidades marciais, pela perseverança e força de vontade inabaláveis, características que, entretanto, não bastavam para derrotar seu rival. Mesmo assim, o vingador estava confiante. Os embates contra Neglalek nos desertos de Nod, contra Ká na montanha solar, e mais recentemente contra Usa nas ruínas de Barlut, ensinaram-lhe um bocado. Mostraram-lhe que a vitória era possível, apesar das adversidades, quando se almejava um propósito maior. Mas será que o propósito de Ablon era justo, no fim das contas? Metatron apostaria que não. O general acreditava que sim. Ele era um soldado, e não é esse o compromisso de todos os soldados? Confiar em seus líderes e defender suas causas, acima de tudo e sobre todas as coisas? Segundo a segundo, a distância entre os inimigos se reduzia. Sem a espada a seu alcance, o vingador planejava golpear Metatron como um míssel, usando ambos os punhos, aproveitando-se do impulso para atingi-lo com força ampliada. Quando estava a um centímetro de encostar nele, porém, o sentinela girou a cintura e rodou as asas na horizontal, feito uma hélice, desviando-se da pancada e, ao mesmo tempo, passando as costas do oponente em um movimento dinâmico. Ato contínuo, contra-atacou-o com uma violenta pancada na espinha. De tão duro, o baque fez o general perder os sentidos momentaneamente, recuperando-os a seguir e desabando de cara na planície arenosa. Salvo pela couraça, mais sujo que machucado, o guerreiro se levantou. Metatron estava perto dele, ereto sobre uma pedra. Ah, blondos querubins, será que não percebe? Vencer-me é impossível. Seria mais provável que o universo congelasse do que você me superasse em batalha. Fale quanto quiser, suas palavras são ocas. O herói espanou o pó sobre a armadura. Só porque me acertou não quer dizer que tenha me derrotado. Ora, eu estava só me aquecendo. Eu também! E, dito isso, ele avançou com o mesmo ímpeto, mas renovou a estratégia. Em vez de se projetar, estacou subitamente, dando uma fortíssima pisada no chão. O solo tremeu. Metatron perdeu o equilíbrio, agitou as asas e Ablon o agarrou pela cintura. Os dois saíram rolando através da esplanada, destroçando os esqueletos jurássicos, trocando socos até que o barbudo assumiu a vantagem. Segurou-o pelo antebraço, rodou-o sobre a cabeça e o arremessou longe. O querubim, no entanto, volitou, estabilizou-se no ar, deu um rolamento e se recompôs facilmente. Quando viu, estava de volta ao ponto de partida na mesma posição em que começara o duelo. Só isso? Ablon esperava mais de seu antagonista. Onde estão suas técnicas fantásticas? Calma! Não é desse jeito que se inicia uma peleja. Mas, enfim, como já começamos, não há por que retardar o inevitável. O sentinela, então, desapareceu, ressurgindo um milésimo de segundo depois do outro lado do campo, a uns cem metros de onde estivera. Olhe para cá! Parado, ele chamou a atenção do celeste. Faço-lhe um desafio. Vejamos se é capaz de me tocar. Se for, prometo que me entrego a você. Não é necessário me ferir, só me tocar. Vamos, tente! O vingador aceitou a contenda. Já o havia socado, então imaginou tocá-lo era o menor dos problemas. Disparou, usou as asas como reforço, mas, de repente, uma barreira invisível começou a empurrá-lo no sentido contrário. O estranho era que essa força crescia proporcionalmente à medida que ele se aproximava do alvo, tornando seu progresso custoso, cansativo e, enfim, inviável. maldito! O general rangeu os dentes. Que artimanha é esta? Nenhuma! Nenhuma! Respondeu Metatron, os cotovelos esticados, as palmas abertas. chamo-a de barreira telecinética, uma das minhas divindades mais basilares. Tropaceiro! Ablon convocara-o. A briga era verdade e queria sim conhecer suas técnicas, mas aquele não era um movimento de combate. Era algo secreto, ardiloso. Enfrente-me cara a cara com dignidade. Não sou trapaceiro. Da mesma forma que Ká aceitou bater-se com você e mais dois, eu deixei claros os meus termos e avisei para não dispensar a espada. Você foi impulsivo, arrogante e ingênuo. Que sirva de lição. E com um comando mental, o primeiro anjo o afastou mais um pouco. O melhor que pode fazer nessas circunstâncias é se render. Miguel acredita que você está morto, então, teoricamente, esta disputa nunca aconteceu. Quanto mais resistir, mais a barreira responderá. Não era o que queria testar os meus limites. Desista e estará livre. Prossiga e seus ossos serão esmagados. Não há escapatória. não pode me vencer. Capítulo 66 Cérberus Hades Tempo presente Com os cílios derretidos, os cabelos incinerados, Kaira jazia no chão sem chances de reagir. O que a afligia não era a morte, sua velha conhecida, tampouco as queimaduras, mas a perspectiva de ter seus poderes assimilados por Sirite, o demônio que por duas vezes a enganara, que assassinara Levi e Ismael e se unira a Metatron sob o codinome de Cérberus. Cérberus ajoelhou-se a seu lado, covarde por natureza, vinha por anos repetindo a mesma estratégia. Hades se associara aos mais fortes, oferecendo seus serviços a quem melhor lhe pagasse. Servira inicialmente a Andril, o anjo branco, e mais tarde se curvaria o rei dos homens sobre a terra em condições pífias. Suas habilidades, em todo caso, tornavam-no um espião competente, um instrumento útil e potencialmente valioso a quem o contratasse. Capaz de imitar a forma de qualquer uma de suas vítimas, Sirite retomava agora seu aspecto original o de um abutre magricelo, despenado, as asas atrofiadas, o bico negros, chifres pequenos, parecendo duas lascas de carvão retorcido. Oferecendo seu tradicional olhar faminto, ele tomou a arconte nos braços e se preparou para cumprir sua tarefa. Sorriu discretamente e ergueu as garras numa consagração de vitória. No instante final, ele e Kaira se entreolharam. O raptor se deteve. Parecia confuso. Os lábios tremeram e deles brotaram murmúrios. Sem telha. A voz era grave, mais clara e firme que antes. escute-me. Ouça-me com atenção. O único jeito de liquidar Metatron é trespassá-lo com a lança de Nod. Canalize o poder da Terra. Use-o. Sirity? O quê? Kaira gemeu sem completar a pergunta quando o semblante do carrasco novamente se transmutou compondo uma máscara de expressões variáveis todas indistinguíveis parcialmente ocultas através da fumaça. Cerberus, então, deu um passo. Um só passo. Utilizando as sandálias de Hermes, o calçado que roubara de Daniel, seu avanço foi célebre imediato e os levou do corredor onde estavam próximo do Salão Oeste ao núcleo da Fortaleza de Agarta. Kaira! Sirity a deitou sobre a mandala. Por favor, seja rápida. o inimigo está a caminho. E insistiu com os olhos fixos nos túneis. Este é o lugar, o cerne do mundo. Sugue a força do planeta. Use-a, como já fez outras vezes. Mas quem é você, afinal? Ela custava acreditar que o perverso demônio que tanto a odiava, que por anos a perseguir tivesse mudado de ideia logo agora e de uma hora para outra. Sirity, Cerberus, quem é você? O que é você? Sirity, sim, sou Sirity, e outros, muitos outros. Declarou conforme o rosto de Abutre revertia a imagem de uma dezena de seres humanos para enfim copiar a face do saudoso Levi, depois a de Ismael. Vocês? Não. Seus amigos estão mortos e nada os trará de volta. O que você acaba de enxergar é um reflexo, um último resquício da personalidade do executor combinada à memória do amigo dos homens. juntos suprimimos a vontade de Sirity para trazer-lhe a derradeira mensagem. E concluiu insistindo. Faça-o apenas. Lá vem ele. Haja depressa. Debilitada, Kyrie escutou o alerta e compreendeu o aviso. Os raptores estão acostumados a roubar a essência de suas presas, mas ao fazê-lo precisam aprender a lidar com todas essas personalidades em conflito e a dominá-las. Quando o caráter e a individualidade de um alvo são mais fortes que os do demônio, antigas lembranças podem emergir de tempos em tempos. Ismael sabia que Sirity estava sobrecarregado de recordações alheias, que era fraco para controlá-las e que a certa hora uma parte dele de Ismael poderia sobressair para ajudar a centelha no momento mais crítico. E o momento mais crítico era agora. Eis o plano do executor o mais perspicaz dos membros do coro. Entregar-se ao sacrifício, deixar que Sirity o absorvesse, ao mesmo tempo incrustando em seu ego uma só ordem prioritária mais efetiva que todas as outras. No instante em que Cerberus recuperou a consciência que lhe fugira por alguns segundos, uma erupção de plasma destruiu a plataforma, despedaçou a mandala e inundou os corredores. A norte, sul, leste e oeste com jatos e ondas telúricas desintegrando desde o primeiro até o último átomo da criatura um dia chamada de Sirity. No setor ocidental, Daniel sentiu o solo estremecer e no salão de entrada, Sofia segurou-se no trono. O fulgor tinha como origem o centro da terra, mas quem o canalizava era uma entidade convertida em pura energia. O tronco, a cabeça e os membros cintilavam em chamas brilhantes, tão claras que era difícil mirá-las diretamente. Pairando sobre o vão aberto no piso, Kaira não sentia mais dor. Seguir a orientação do amigo usara seus poderes já testados em Atea, em Egnias e no Tibete para degustar o coração do mundo, a seiva do planeta. E era com essa arma que ela pretendia sobrepujar Metatron. Vencer o primeiro anjo prometia ainda assim ser uma missão complicada. O plasma não o afetava e foi desse jeito, ignorando o calor, que o líder dos sentinelas andou até ela os pés descalços sobre o assoalho. Ismael Metatron fez um muxoxo, sacudiu a cabeça como se lamentasse sua morte. Quem diria que ele aprontaria uma dessas? Nem eu percebi e admito. tudo em vão, que pena, que desagradável, vocês não desistem, me obrigam a usar força bruta. Força bruta. Cairo agora falava através de sua aura e o som era como de um magma jorrando. É justamente o oposto, não há mais nada que você possa fazer. Sem Cerberus, eu me torno uma peça indispensável ao seu plano. Se me matar, nunca poderá voltar à superfície, tampouco enfrentar os arcanjos. O tom ficou mais ameno e ela repetiu o que já dissera. O que proponho é encerrar a cisânia entre o céu e a terra entre gigantes e sentinelas entre você e o mestre do fogo. O que você propõe é que eu faça as pazes com o inimigo? Só quero que considere essa opção. A paz nunca foi uma opção. o que você busca não é o anseio de seus comandantes. Diga-me você mesmo, centelha, para que Gabriel a enviou? Para negociar comigo ou para me matar? Talvez ele... Ingênua! Não há paz no fim dessa estrada. O que cada um de nós precisa fazer é escolher seu partido. Eu lhe contei a verdade, mostrei-lhe quem era, apresentei-lhe as alternativas, fui sincero como nenhum arcanjo jamais foi. E nada disso acomoveu. Suponha então que tenha nos traído, que tenha renegado seu povo e passado a trabalhar para os primissérios. Se for esse o caso, sim, eu lamento, concluído o discurso, Metatron enrugou as sobrancelhas e, levitando sobre o buraco, Kaira sentiu-se mais uma vez paralisada, como a mercê de um predador. O calor que a envolvia se esvaiu, cristais álgigos grudaram-se a pele e em menos de um minuto ela estava presa em um esquife de gelo completamente cercada por minerais transparentes. Nem tente se libertar, não vale o esforço, o que a reveste não é gelo comum, os gases ao seu redor nasceram do Fugston, são as partículas mais frias do cosmos, só encontradas nos cantos mais negros das fossas galácticas. Derreter este ataúde é impossível, fique aí enquanto eu me livro dos seus companheiros. Meu plano foi concluído, não como eu pretendia, mas foi concluído. Capítulo 67 Explosão Cósmica Rivata antes do dilúvio Lute comigo! Ablon não cansava de praguejar. Lute comigo, miserável! A exceção dele próprio e de Metatron, não havia quem o escutasse, só a vastidão da planície, os esqueletos dos dinossauros e a noite que ia caindo. Enfrente-me! Mas eu estou a enfrentá-lo, do meu jeito, é claro! O rei dos homens sobre a terra continuava imóvel, adejando a sua frente. Quantas vezes preciso lembrar-lhe que não sou um querubim, que faço o que quero, uso o que quero, destruo quem quero! Nesse ponto, a barreira telecinética não se limitava a separá-los apenas. Agora, essa potência invisível abraçava o vingador com a serpente constritora, ameaçando esmigalhá-lo caso ele não recuasse. Recusando-se a ceder, Ablon foi cuspido a uns cem metros, tomou fôlego, recompôs-se e avançou só para topar novamente com a mesma muralha que, como ele já percebera, não podia ser derrubada por meios físicos. já que o seu código de honra o proíbe de se render, facilitarei as coisas e o extinguirei. O impasse, então, se desfaz e de uma forma ou de outra ninguém sai perdendo. Ha, 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 não, não, lamente, pelo que soube, pelo que sei, é glorioso aos membros de sua casta morrer em combate e eu sou um adversário superior, o que fará de você um herói? O general experimentou, então, aperto no peito, uma compressão na garganta, o ar fugindo, a armadura estalando. O oponente encontrava-se à vista à distância de um palmo, mas ele simplesmente não conseguia tocá-lo. Ofegante, exausto, Ablon caiu de joelhos, a mente falhando a um passo de desmaiar. Estava só e em desvantagem, nada nem ninguém o salvaria a não ser que... Olhou para baixo à vista turva, como notar instantes atrás, ele havia regressado ao exato lugar onde a batalha principiara ao mesmíssimo sítio onde deixara a Vingadora Sagrada. Uma coincidência fortuita, mas também muito lógica, lá estava ela a seus pés, a Vingadora Sagrada, meio enterrada, coberta de areia. A Vingadora Sagrada estendeu o braço e apanhou. Ora, a barreira telecinética, como se sabia na época e se sabe até hoje, não pode ser rompida por mãos nuas ou por objetos comuns, mas os artigos celestes não são objetos comuns, são encrustados de essência divina, tendo sido durante sua construção, imbuídos de propriedade de afetar tanto matéria quanto espírito. Ciente disso, o guerreiro moveu a espada na vertical num rasgo de baixo para cima. A lâmina silvou feito uma vara e abriu uma brecha na parede energética. Sabe em riste, ele penetrou por essa fresta e armou um segundo golpe. Um golpe infalível. O golpe mortal. Brandindo a Vingadora Sagrada, Ablon deu um salto para frente. Preciso. Veloz. Deslanchou um golpe calculado perfeito. Um golpe indefectível, impossível de se desviar. Metatron só teve tempo de erguer o pulso que, em todo caso, seria decepado. Experiente ou não, poderoso ou não, elevado ou não, o corpo físico do rei dos homens era feito de carne, de sangue e ossos e não resistiria ao corte de um artefato celeste. Ninguém jamais resistiria. O general esperou que a lâmina o mutilasse e descesse suavemente até o solo. Contudo, o fio tilintou como se bloqueado por um objeto maciço. Um escudo, talvez. perplexo, o anjo de cabelos louros foi repelido e se esquivou para o lado. Tomou distância, olhou, fitou o rival. Não, não era um escudo. O braço esquerdo do oponente se transformara todo ele em platina branca, o mineral dos Atlantes, na época a substância mais resistente da Terra. Ablon sabia, pelo que Star lhe contara, que os erelins, às vezes, revestiam seus avatares com os elementos que dominavam, como o musda, que cobrira pele de ferro. Essa técnica, entretanto, não imunizava o celestial, por exemplo. Apenas simulava uma armadura, uma casca e nem sempre era eficaz contra as armas divinas. Metatron, então, achou melhor não subestimar a Vingadora Sagrada e converteu não só a Kutis, mais o braço inteiro em ouro e cálco, inclusive a carne. Como desvantagem, o membro ficará rígido, consistente, as articulações duras e inflexíveis, mas, como benefício, ele ganhar um apêndice blindado imune ao aço, ao calor e ao frio. Valendo-se dessa nova ferramenta, o primeiro anjo se adiantou truculento, empregando o braço como se fosse um martelo. Golpeou o querubim na testa, mas ele foi ligeiro, jogou-se à retaguarda e se livrou com os movimentos de um gato. Impressionante! Metatron elogiou sua destreza. Formidável! Você se adapta muito rápido! Pena que esteja do lado errado! O Vingador não deu ouvidos, tomou a iniciativa e o agrediu com a espada prontamente coibida pelo cotovelo metálico. O choque produziu faíscas coriscos azuis, desenhou um traço reluzente no ar. A seguir, outra tentativa, esta a lateral igualmente bloqueada e o contra-golpe de Metatron que o esmurrou com o punho direito, o punho comum, o punho de carne. Ablon foi atingido na face, a cabeça inclinou-se para trás, o nariz estourou. Ignorando o perigo, superando a tontura, ele investiu de novo num arco na horizontal. Metatron se agachou, esticou uma das asas e com ela acertou o celeste que foi pego no tórax e lançado à traseira. No percurso atravessou o enorme crânio de um brontossauro bateu a espinha numa pedra, mas deu uma pirueta e aterrizou sem danos mais graves. Longe de ser derrotado, Ablon voou, subiu e desceu de asas abertas sobre o inimigo. Os dois principiaram então uma disputa cerrada corpo a corpo olho no olho. O anjo mais jovem cheio de vivacidade e energia agitava o sabre loucamente tentando rasgar cortar e perfurar. O concorrente mais velho aparava e se esquivava procurando dar o troco até que o vingador acometeu com uma estocada. Metatron se virou, agarrou-o pelo bíceps e o arremessou sobre o ombro. Ablon escapuliu, mas a espada deslizou de seus dedos e ficou em poder do sentinela que olhou para a arma e sorriu presunçoso. Chega! Com força sobre-humana ele atirou longe para fora do alcance da luta. Cansei desse seu brinquedo! Disse e então sem a necessidade de ter um escudo Metatron dispensou o membro de platina revertendo o encarne de modo que tivesse mobilidade para o que desejava fazer. E cansei também de você! Com ambas as mãos o rei dos homens o apanhou pela gola e o imprensou contra o chão. Preparou uma cotovelada mas o celestial era ágil escorregou feito uma pantera e passou as suas costas agarrando em um golpe do tipo gravata. O querubim pendeu para o lado o sentinela caiu e ele reverteu a posição. Montado agora sobre o adversário desfejou-lhe uma rajada de socos todos no rosto uns duzentos no mínimo ou trezentos por minuto. A cada momento mais confiante Ablon reparou em um detalhe que o preocupou. Por mais que o açoitasse Metatron não se feria. Após receber umas mil duas mil pancadas ele não apresentava um único corte uma só escoriação nem sequer um hematoma. Estava pleno saudável inteiro e com esse ímpeto revidou. O punho reluziu e encontrou peito do vingador que teve armadura feita em pedaços. O general rolou foi projetado através do deserto até que parou. Fungou coçou o nariz o campo de visão enegrecera cuspiu saliva depois veio sangue muito sangue algo por dentro havia se partido um órgão ou vários não fosse o colete de ouro o mesmo que acabara de ser destroçado ele sem dúvida teria morrido. que técnica mais poderosa por um segundo Ablon invejou seu rival não era um sentimento correto mas ele não pôde evitar concentra a força da aura nos punhos arqueou a coluna tossiu escarrou o manodo a hemorrágica é magnífico eu disse que não poderia me vencer suas técnicas são elementares Metatron drapejou a seu encontro e pousou a uns 30 centímetros dele chega a ser patético imaginar que Miguel enviou o que ele esperava afinal chegou mais perto a distância de combate não vou negar que você é um bom lutador inteligente rápido e disciplinado mas até aí eu também sou e assim segurou o vingador pelos cabelos girou e o colocou de barriga para cima em seguida pisou-lhe o tronco prendendo-o impedindo que se levantasse como se sente general qual é o gosto da derrota hablou balbucio tentou construir uma frase o som saiu fraco demais parecia engasgado com o próprio sangue diga conte-me vamos quero saber como é sofrer fale rapaz como é ser derrotado outra vez o celeste só conseguiu gemer um murmúrio o sussurro de um moribundo no leito da morte mas metatron queria genuinamente escutá-lo então se acocorou a seu lado apurou os ouvidos e abaixou a cabeça foi o seu erro o seu grande erro quando chegou o próximo o rosto exposto notou que o punho de ablon também ardia com a mesmíssima nuance que minutos atrás ele conjurara o campeão de miguel contraiu a munheca se levantou e o golpeou num instante num átimo direto no queixo outra explosão dourada sonora radiante carregada de potência angélica o alvo porém era agora o predador o mais velho o primeiro o primeiro anjo pego pelo punho energizado de ablon metatron foi atirado não à distância mas para cima para o céu determinado a aproveitar sua chance o herói decolou a sua caça e o golpeou no trajeto com mais um soco potente o sentinela respondeu com chutes e murros e na briga ambos acenderam subiram até sentir muito frio um frio cósmico paralisante sideral o firmamento escureceu e os dois contemplaram as estrelas o ar era rarefeito sem perceber eles haviam cruzado a atmosfera da terra como é possível do supercílio do anjo supremo uma gota de sangue fluiu o bingo flutuou no espaço quando aprendeu isso faz uns dez minutos como você notou eu me adapto rápido reproduziu minha técnica metatron estava pasmo mas ao mesmo tempo admirado incrível você é um prodígio bajulações não mudam nada tampouco me comovem entregue-se prometeu-se render-se eu o tocasse não ainda não claro era mentira não era é disso que são feitos os sentinelas de mentiras de mentiras lucifer já havia me prevenido lucifer não sou mentiroso é comum os pais contarem histórias para entreter e estimular os pequenos não são mentiras são lendas fábulas que os ajudam a compreender o mundo que os cerca você é uma criança general pois acredita em tudo que os mais velhos lhe dizem um dia quem sabe enxergará o universo com seus próprios olhos e então será um adulto um homem crescido já sei onde quer chegar mas é inútil digo e repito quantas vezes forem necessárias não me dobrarei as suas falácias nesse caso teremos que nos bater até a morte mostre-me a técnica que a aprendeu com o olhar Metatron indicou os punhos de Ablon que cintilavam assim como os seus vejamos se sabe usá-la melhor do que eu sorte lançada os antagonistas voaram no sentido contrário Ablon para o norte Metatron para o sul o objetivo era ganhar distância tomar impulso e potencializar a colisão os alados se cruzaram no outro extremo do globo sem se encostar e ao completar uma volta regressando ao mesmo ponto de onde haviam partido o rei dos homens agora pelo norte e o vingador pelo sul se chocaram frente a frente nos mais remotos cantos da terra na ilha de Mu nos portos de Shadair em Tuk as margens dos canais nos palácios de Enoque nas montanhas de Aria nas geleiras de Perbórea na Lemúria toda a gente ricos e pobres jovens e velhos foi testemunha de um clarão que transformou a noite em dia copiando o brilho do sol nas planícies de Rivata além do mar atlântico um ser despencava do céu enquanto o outro descia vitorioso quem despencava era Ablon o vitorioso era Metatron em Tua em Tua Amém. Amém. Amém.